E agora, como diria a Vitória, eu quero conversar com os LGBT. É, Jesus, será que isso daqui é no tempo do meu pai? Vocês não me levam a mal não, tá, gente? É porque eu vi na internet uma marca de sapatoas muito popular entre as drag queens e as travestis apoiando um candidato homofóbico. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo e você está pronto? Are you ready for? Não tinha como eu não vir aqui falar sobre isso hoje, porque... Primeiro porque não dá, né, pra ficar quieta. Mas também porque uma série de fatos assim foi meio que me cercando e eu me senti até com vontade de falar uma outra coisa. Porque, por exemplo, o candidato em questão da história tá na mesma cidade que eu, hospedado no mesmo hotel, quiçá no mesmo andar. O produto, a bota da marca que a gente tá falando, eu vou usar esse final de semana, tá ali na mala. Assim, tipo, o sapato que eu tava usando em show antes, essa semana chegou ao fim da sua vida, que é até de outra marca. E aí eu peguei esse da marca em questão, coloquei na mala pra usar nos shows esse final de semana e bum, dei de cara com a polêmica. Então eu tô me sentindo meio rodeado pelo assunto, sabe? Sensação de frustração? Sim. Decepção? Com certeza. Lamentável? Muito. Mas sabe o que é pior? Eu não aguento mais ter que viver pra boicotar as coisas e pessoas que eu gosto. Me lembra muito os momentos em que eu sou obrigada, por exemplo, a boicotar os rappers que eu gosto, porque eles têm atitudes homofóbicas sim. É aquela sensação de surra de mãe, sabe? Tipo, dói mais em mim do que em você ter que te boicotar, mas é pra você aprender. Então assim, lindas, ó, vigia, viu? Que é aquela famosa história de fazer a causa de cifrão. Um cifrão bem rosa, assim, brilhante.